Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primeiramente, desculpa, tá? O vídeo não tem edição, mas você que já tá acostumado com o canal aqui, sabe como é que é. Bem, vamos lá. O rapaz Jesse Anderson, sim, o garotão aí que é muito querido, que é o verdadeiro protagonista do Yu-Gi-Oh! AGX, ele voltou ao Duel Links. Lembrando que ele veio ao Duel Links há 45 dias atrás, finalzinho de março ele tava aí. E, aparentemente, não mudou nada, mas ele trouxe novos drops que vão deixar os decks de Crystal Beast interessantes, então eu prometo aqui tentar trazer... Prometo tentar? Ok, prometo tentar é válido. Prometo tentar... Primeiro tentar trazer um deck de Crystal Beast, tá? E ele ganhou uma habilidade já, tá? Aqui tá as informações básicas do evento, né, no envelope aqui. Em detalhes o que nós temos em detalhes, né? Waken, Rainbow Dragon, Acorde, Dragão Arco-íris, né? Aqui tem que falar, né, que você vai ganhar essas tralhas de sempre aqui, né? A gente vai ganhar mais nada aqui, blá, 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 blá. Ah, interessante. Quando você, cada vez que você faz 100 mil pontos, o Zen aparece. Só que, antes que me perguntem, tipo, Renan, atrás, onde é que formar o Zen? Só ler essa frase aqui, ó. Cards não estão inclusos nas recompensas de duelo contra a Zen e o Bruce Dale. Acho vacilo. Sacanagem. Podia tá. Podia tá. Pra poder valer a pena. Aqui tá, já vou enfrentar o Zen só por causa de uma referência do anime. É até apelar demais pra imagem do Zen, né? Mas, enfim. Aqui temos o Dragão Arco-íris, tá? Que a gente já fez já uma invocação dele aí há um tempo atrás. E com 800 mil pontos você ganha uma habilidade nova com o Jazz, tá? É bem legal que a gente não ganha habilidade pra quase todos os personagens, né? Vários personagens não ganham habilidades. Habilidades ruins? No geral, sim. Talvez a mais útil aí é a do Joey. A do Chaz, eu acho interessante. Mais pro futuro pode ser bem da hora. Mas, no geral aqui, são habilidades bem bem. Vamos lá. Envie um D1 a 3 cards da sua mão para o cemitério. Depois, escolha o mesmo número de cards que enviou para o cemitério de monstro... De monstro, Crystal Beast do seu deck. Coloque-os na sua zona de magias e armadilha como... Como uma carta de armadilha, né? Porque não tá concluindo o texto aqui, né? Essa habilidade só pode ser usada uma vez por turno e duas vezes por duelo. Ok, você pode descartar uma Crystal Beast, adicionar uma ali atrás... Então, você vai estar trazendo um deck para facilitar a invocação do Dragão Arco-Íris. Essa pode ser uma opção. Entendeu? Se você precisar de 7 cartas no campo, cemitério ou na sua zona de magias e armadilha... Que é campo também... Pode facilitar um pouco, tá? Aí tem novos drops, tá? Que eu vou mostrar. Mas faça mostrar os novos drops dele. Aqui direto no portão, tá? Porque eu não dropei nada. Eu habilitei ele em level 40 e a gente vai testar aqui ao vivo... Um dos decks de farm que a gente usou no último vídeo, tá? No último vídeo que eu falo há 45 dias atrás. Então, já tem 3 decks de farm lá. Tem um burguês de labirinto, tem um pobre de labirinto... Que os dois são com Paradox. E tem um com um dragão alado de hack. Que você pode usar, basicamente, qualquer personagem com reiniciar, né? Budget Kif, por exemplo, que ganha reiniciar de level up. Yugi Zinho ganha reiniciar de level up. E demais outros personagens, beleza? Então, falo pra vocês irem lá assistir aquele vídeo antigo. Talvez eu traga novos decks. Talvez, tá? Mas esses decks são tão bons e eficientes que... Não tem necessidade de trazer mais decks. Se eu trazer mais decks, eu vou estar enrolando vocês. Trazendo porcaria pra ganhar visualizações. Vocês sabem que aqui no meu canal as coisas não são desse jeito. Beleza, vamos falar só sobre as cartas novas. Essa aqui é a mais interessante, valor raro. Se você controla dois ou mais cards. Férias Cristalinas, né? Que eles estão tentando botar todos os nomes deles de Férias Cristalinas, né? Mas isso tá lá tudo enrolado ainda. Na sua zona de Magias e Armadilhas, seu oponente seleciona um card de Férias Cristalinas na sua zona de Magias e Armadilhas. E envia pra cemitério. Se isso acontecer, compra dois cards. Quer dizer, você tem que arrumar duas cartas pra botar ali. Botou duas cartas ali? Desculpa, só não sei. Botou duas cartas ali, tu ativa essa. O teu oponente vai escolher qual das vezes vai mandar pro cemitério, mas acho que isso... Talvez isso pouco importe, na minha opinião. E você vai comprar duas cartas. Carta bem interessante. Bem interessante mesmo, tá? Ela vai dar uma mecânica de compra. Aí a gente tem que depois ver que é a mesma questão. Comprou muita carta. E agora? O que eu faço, entendeu? A outra carta nova é a Promessa de Cristal. Ao invés de uma Férias Cristalinas, em sua zona de Magias e Armadilhas e faça a Invocação Especial do Alvo. Interessante. Você pode com o Pegasus botar outro Pegasus ali atrás. Então ativa essa carta, invoca o Pegasus de novo. E deixa eu ver se o Pegasus aqui, quando esse card for invocado. Ok. Beleza. Então vai pegar mesmo com efeito de... Mas nem vocês consertaram. Ah, não é mais a Água de Cobalt. É a Águia de Cobalt. Parabéns, parabéns, Konami. Beleza. É uma carta também interessante. Você combata um Pegasus, invocou o Pegasus. Bota um Pegasus, traz outro Pegasus com ele. Ativa essa carta aqui. Você vai pegar o Pegasus que invocou, botar do lado. Ele vai buscar uma terceira carta, botar ali. E se você tiver com a segunda carta dessa monta, pode até ativar e botar três monstros no campo. Por exemplo, três Pegasus. Ou você pode botar um Tigre também, que ele ganha dois mil de atacar na Taka. Ou até mesmo uma Mute aqui, que ele ajuda a proteger. Enfim, a última carta. A última carta é mais meme, né? Por isso que ela é rara. Se você tiver sete cartas bestas de cristal com nomes diferentes no campo ou em seu cemitério, faça a invocação de um monstro cristal definitivo do seu deck ou cemitério, ignorando as condições de invocação. Por que está cristal definitivo? No vídeo da Tamar, que eu fiz há um tempão atrás. Tempão atrás não, na época que o Jesse veio. Há 45 dias atrás eu falei que existiam outros monstros, que eram arquéticos que a Konami ainda está desenvolvendo no próprio TCG. Só tem dois agora. Tem o Dragão Arco-Íris e tem o Dragão Arco-Íris Malvado. Só tem eles dois, né? Porque é o Dragão Arco-Íris e o outro é o Dragão Arco-Íris das Trevas. É uma porcaria dessa, tá? Eu falei, expliquei naquele outro vídeo lá. Vai lá pra dar aquela visualização marota. Deixa o like lá se você nunca foi. É só botar aí na busca do meu canal. Jesse. Aí vai aparecer lá, Data Mine. Aí você vê qual é a data lá do finalzinho de março, beleza? Mas talvez bote aqui no card aqui. Só que como esses vídeos são sem edição, às vezes é complicado me programar pra isso. Beleza. Das duas cartas aqui, programa é só pegar essa aqui e essa aqui, beleza? Ok. Já falei aqui. Vamos dar mais uma olhada aqui. Mercador EX. Mercador EX é sempre um bom momento pra você pegar cartas... Ó, já tem 46, irmão. Joguei o evento. Você tem cartas aqui pra pegar. Essa aqui eu confesso que é bom você juntar. As vezes a EX é o seguinte, irmão. Junta. Quando o evento acabar, você compra, tá? Porque o Mercador, ele fica até o dia 30, tá vendo? O evento acaba antes. O evento do Jess, ele acaba dia 24, tá aqui, na data. Então, você sempre tem 6 dias aí, no caso alguns dias depois, não é certo que sejam 6, pra comprar alguma outra coisa, né? E fora essa carta aqui, que é muito boa você tentar pegar, pra comprar cartas que eram faltando drop, tá? Desculpa, é isso que eu quis dizer. Tem cartas aqui que são exclusivas. Essa carta aqui é exclusiva de um duelômetro. É merda, é merda, mas é exclusiva. Essa aqui também é exclusiva de um duelômetro. É outra merda também? Outra merda. Interessante que ele é fóssil. Eu acho que fóssil é um arquétipo. O fóssil tá super enganado. Mas acho que é. Tem uma outra carta aqui também. Benção de Cristal. Veja, tem duas mãos para o seu cemitério. Coloque os alvos com a face para cima. Uma de magia, uma de como card e a magia contínua. Interessante isso aqui. Eu não lembro, né, que pega essa carta. E por que eu só tenho uma. Será que é de level up do Jess? Talvez seja de level up do Jess. Tem uma outra carta aqui e tem outra carta dropando. Mas essa aqui tu não vai comprar, né? Outra vai fazer igual eu fiz naquele outro evento, que eu precisava de joia mágica. Aí eu comprei, tipo, tudo de joia X em carta mágica e converti. Mas isso é coisa pra jogador hardcore, tá? Você que é um jogador mais casual, que deve estar vendo o vídeo, foque em comprar cartas que esperam o evento acabar pra depois gastar as joias X que você acumulou. Lembrando que tem muitas joias X que você pode ganhar, tá? Aqui nas missões. Sempre tem as missões aqui. Você pode sempre dar uma olhada aqui e ver quais joias X. Eu já enfrentei o Jess três vezes, tá? Porque faz três vezes pra chegar aqui no level 30. E beleza. Já falei de novo drop. Mercador. Evento. Zen. O Zen eu já falei também, mas a gente já fez em frente ele aqui também. Então vamos lá, vamos testar o deck. Só mostrar o deck rapidão aqui. Esse deck já foi mostrado e explicado no vídeo anterior. No anterior é esse, não. No vídeo do final de março lá. Então dê uma olhada. Tem mecânica de compra, tem uma fusão. E a polimerização tá aqui, tá? Procura não. Tem o campo aqui e... É isso, velho. Vamos lá. Vamos enfrentar o Jess Anderson aqui no nível 40. Só espero vir com uma mão razoável. Mas eu gosto muito de usar com o Fila do Labirinto. Eu podia testar aqui o deck de Ra. Mas eu já ganhei a esteira do Ra. Então... Parei pra beber água. Olha que abuso com vocês, né? Mas eu já ganhei a esteira do Ra. Então pra mim é indiferente aqui, tipo... E o farm do Ra tem que fazer muita coisa, né? Toda hora tem que ficar perdendo. A gente falou na esteira do Ra, olha ele aqui. Mas deu trabalho pegar. Vamos tentar, né? Ok, a gente já veio com o campo na mão. Ele já botou uma fera cristalina ali. Botou o gatinho. O gatinho acho que ele se invoca da zona ali. Os bis 600 já tá, que maluco é bravo. Beleza, vamos lá. Dois campos. Beleza, uma ativabilidade. Vamos devolver um campo. Deixa eu ver qual deles é brilhante. Tá, esse não é brilhante. Esse devolve. Vamos devolver o Vassalo. Devolve. Bota aqui. Ativa isso aqui. Se ele estiver com o mesmo deck, a tendência é funcionar, né? Porque tu não precisa fazer mais nada. Mesmo se ele ativar mais uma carta desse aqui... Ele tem duas dessas no deck, se eu não me engano. Ele vai a 3 e 400, né? Algo que pode acontecer... Ele tem um bicho que ataca diretamente. Aí ele pode ficar te ferrando com isso. Acho que a falha do deck é essa. Ele ficar ativando isso... Acho que ele tem um bicho que ataca diretamente, né? Enfim, ele tem esse bicho que ele faz isso. Nossa, soluciei aqui a barra, rotei. Vamos ver. Outra view. Não vai fazer mais nada. Vai ficar só nessa parada. Ataque... A defesa igual ali, né? Então... Eu só fico até assustado aqui agora. Mas eu acho que ele só tem duas cartas dessas. Se ele tiver uma terceira dessa, ferrou. Aí vai ficar dançando ali, sambando os monstros. Ok, a gente só está comprando carta bosta, né? Carta que a gente só vai usar no final do duelo. Vai ficar sambando o Pegasus ali. O Pegasus está com pulga ali. Fica se coçando. Vai para a taia, vai para a defesa. Vai para a taia, vai para a defesa. Agora eu vou botar para a taia de novo. Cadê? Caraca, dá uma carta de compra, jogo. Pelo amor de Deus. Eu só estava vendo carta que eu vou usar no último turn. Vou para a taia. Você toma a defesa. Não sei o que é. Às vezes não é nem defesa. Eu estou usando o legado de Agatha Garaccio, tá? Porque alguns dos meus são prismáticos, tá? Prismáticos, brilhantes. Então, vale a pena para mim. Mas use cartas... Você pode usar a Fragmenta Ganança, por exemplo. Que eu estou usando aqui, né? Qualquer outra carta de compra. Qualquer carta de copo. Jardar Ganança. Se você usar a boa gestão caseira dos goblins. Sei que eu já falei isso algumas vezes aqui. Mas a boa gestão caseira dos goblins são duas cópias ou nenhuma. Beleza. Vamos ativar isso aqui. Sim, mais uma. Meu Deus, vamos lá. Estou com muita carta na mão. Isso pode ser um problema. Vamos setar isso aqui. Eu agora, rapaz, 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 vamos lá. Eu tenho que... Eu tenho que ter oito cartas ali na mão. Eu vou descartar uma. Então, vou deixar essa polimerização guardada aqui já. Eu não posso fazer a fusão, senão que ele pega as taradas ali. Tá cheio de pulga ali. Vai querer me matar. Então, vamos lá. Acho que a informação do farm acaba agora. Eu tenho três cartas no deck. Compro duas aqui. Compro mais uma aqui. Olha só. Dois fragmentos aqui do deck. Era porque tinha acabado bem antes esse farm. Ah, não. Antes de fazer isso aqui, vamos fazer essa parada aqui. Espada escura. Pronto. Invertei o ataque de todo mundo. Você vai para a defesa. Ah, agora eu lembrei. Estava tentando lembrar. Porque eu tinha colocado o campo de fusão e não a polimerização. O campo de portal no deck. É porque ele perde o ataque. Espero que ele passe de 10 mil ainda. Né? Vamos lá. A polimerização está no campo. Eu procurando ela. Ok. Erros acontecem, né? Não tem problema. Mas acho que vai passar de 10 mil ainda. Eu espero que passe de 10 mil. Se for passar de 10 mil, a gente já sabe já qual é o erro. Nesse deck aqui, você tem que usar o portal de fusão. Ou você pode setar um outro campo desse aqui por cima, né? Mas aí é muita carta. Talvez não dê. Ok. Dois e quinhentos. Vai dar. Vai passar de 10 mil. Acho que vai passar. Acho que vai passar. Eu sou de humanas, tá? A gente vai... Eu geralmente não faço a conta. Eu só vejo o que acontece. Essa parada de ser de humanas é uma puta desculpa para ser preguiçoso, né? Vamos lá. Beleza. Agora vamos ver. Creio eu que ele não tem nenhuma defesa. Ó, o ataque passou. Beleza. Creio eu que ele tem nenhuma defesa? Não. Ele não tem nenhuma defesa. Comparado ao deck antigo. Mas pelo que a gente está vendo aqui, o deck dele não mudou. Se o deck dele mudar, a gente posta mais vídeos durante o dia e eu aviso lá. Beleza? Isso aqui é só um teste de primeiro. Não vou falar que o deck está funcionando 100% novamente, porque a gente não tem certeza absoluta que o deck dele se manteve. Mas no geral, os decks se mantêm. Ainda mais que ele veio muito há pouco tempo atrás, tá ligado? Ok. Já ganhamos duas dessa carta aqui que a gente nunca vai usar na vida. E 10 joias é X. Além da nossa ex-água de cobalto, que agora deixou... Deixou de ser só a marquinha de água mineral, né? E voltou aqui. É brabo, é brabo. Vamos lá. Agora a gente deve liberar o Zen também, né? Vamos lá. Ó, o Zen deve aparecer. Tem a animação dele. Cadê o Zen? Zenboladão, com seu bom humor de sempre. Seu jeito cativante aí. É um cara muito super simpático. Olha a cara dele de um cara feliz da vida. Verso o poder da Bíblia de Cristal do Jesse. O que acontecerá quando essas forças colidirem? Mal posso esperar para descobrir. É um cara malvado, né? É um cara gótico ali. Essa versão gótica. Essa versão anos 80 ali, que houve The Curie ali no MP3 Player. É MP3 Player, olha só. Eu fui em 1500 e lá vai fumaça. Beleza. Vamos só bater nele aqui um deck automático, tá? Não vou nem fazer mais nada. E, lembrando, ele não dropa cartas, tá? Eu falei isso uma vez, mas às vezes na internet você precisa falar duas e às vezes três vezes. Que é a internet, as pessoas não entendem às vezes. Mas beleza. Bem. Eu vou esperar esse duelo terminar, tá? É um deck automático, tá? Para quem tem dúvidas sobre o que eu estou fazendo aqui, tá? O Zen já tem um deck... Ele tem uns decks bem malucos aqui, tá? Um deck que ele tenta se matar e faz fusão. Eu não gosto disso da máquina, porque ao invés de setar o segundo controle, ela deixa um só. Mas ele faz, às vezes, uma fusão doida. Acho que ele não vai conseguir fazer nesse duelo, não. Mas a gente faz umas fusões doidas, às vezes. Dá 8 mil de dano no turno. Mas, pelo visto, isso não aconteceu aqui, não. Bem, falei de tudo sobre o evento, então. Mostrando o deckzinho de farm já para vocês brincarem aí. Lembrando, vamos no outro vídeo lá, do final de março lá. Que vai estar tudo lá, mas eu vou ter tentado colocar ele no card. Eu vou colocar nos comentários aí, anexado aí. Tanto o datamining que eu falava das outras cartas dele já. Quanto do... Olha, ele ganha um ponto, o cara ganha 45 mil pontos, né? Daqui a pouco ele aparece de novo. Não, acho que não é 100 mil seguidos, não. Porque faz sentido. Então é isso. Beleza? Não esquece de deixar o like aí. Sempre dá um boita desgaste. Fazer esse vídeo já de... Vídeo? Vídeo? Vídeo de manhã cedinho para vocês. E espero ser recompensado com o like de vocês, beleza? Manda para os amigos aí falando que o Jess voltou. Que para quem não abriu o Jess, essa é a oportunidade. Para quem gosta das férias de cristais... Férias de cristal é o nome que está no jogo, né? Você que é bicha de cristal. Pode ser uma oportunidade para a gente montar um deck jogável. Pelo menos por fã vai dar para brincar, tá? Mas vamos ver o que a gente faz aí, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Tamo junto. E daqui a pouco eu vou voltar a dormir. Fui! E a manhã tem datamining, não esquece disso. E tem que parar... Tchau, tchau, tchau.